Se o senhor não guardar a cidade, em vão vigiou o sentinela. E é com essa frase que hoje estamos aqui no 19º Batalhão, em busca de informações acerca do último plantão. E quem foi o responsável foi o subtenente Denis. Sub, quais foram as principais ocorrências que aconteceram durante esse plantão? Bom dia a todos aí, telespectador do programa. Tivemos aí no começo logo da manhã, nas primeiras horas que nós estávamos iniciando nosso plantão aí, e recebi uma triste notícia aí que havia uma pessoa morta, já estava em estado de decomposição. E parece que era suicídio, pessoa conhecida aí, parece que é do meio artístico, professor, bastante conhecida. Então, é lamentável a família que está enlutada aí, passar por um momento desse, saber que é um mal que está assolando, é um dos males que mais assola a sociedade. Inclusive, quero fazer aqui ressaltar aqui que na Polícia Militar, Sandro, morre mais guerreiros na Polícia Militar vítima do suicídio do que em combate. É lamentável. É números estatísticos aí, que é para servir como orientação e para ser trabalhado. Que os governos aí, os administradores, aqueles que estão à frente aí, de situações aí que comandam, que são gestores, devem olhar para esse número com mais um carinho, porque as pessoas que estão enveredando nesses caminhos ainda a questão de suicídio, elas estão sofrendo de alguma, principalmente depressão, né? Depressão aí, ela atinge aí três frentes aí que tem que ser combatido, no campo psicológico, no campo espiritual e no hormonal. Então, as pessoas têm que estar, pessoas têm que ser ouvidas. Tivemos aqui, bem aqui no nosso batalhão mesmo, que eu até me culpo por eu não ter olhado com carinho para um soldado nosso aí. Já tivemos dois soldados aqui que, infelizmente, passou por isso. Então, teve essa situação, né? Teve outras situações aí, a questão também do Correia de Araújo, um colégio aí bastante conhecido aí aqui na cidade, que foi aí trampolim para muita gente hoje, talvez. Estou falando aqui para pessoas que estão ouvindo aí, que por lá passaram, se formaram, hoje são formados, ostentam aí um curso superior e conheço muitos professores que lecionaram naquela escola e têm fechado as suas portas. Mas, que nem você falou, se o senhor não guardar a cidade, vão vir a sentinela, né? Então, aquela instituição ali, aberta, é presa fácil para a marginalidade. De acordo com as apurações feitas lá no local pela Polícia Militar, o que foi constatado lá? Foi constatado que foi furtado, né? Foi furtado, notebooks, foi também data show e alguns equipamentos lá, que é ferramenta de educação, né? Peço que os professores usam na educação. Então, é que nem eu estava falando aqui, a questão do... Deixar a porta aberta é fácil, né? Ele se torna presa fácil e os elementos estão aí. Ele vive maquinando, ele vive procurando em que atacar e onde buscar facilidade para cometer os tais crimes. Já à noite, a Polícia Militar, aqui do 19º Batalhão, buscando repreender o crime organizado aqui na cidade, realizou uma operação na Vila das Palmeiras. Quais as informações que o senhor tem para repassar para a população acerca dessa operação? Ok, nós tínhamos aí, sob a coordenação do nosso subcomandante, Major Berredo, e também do aspirante Facuro, também que estava junto. Eu, como CPU de serviço da unidade, fizemos operação aqui na Vila das Palmeiras, aqui em Cursões, em toda aquela região ali, com várias viaturas, Esquadão Águia, abordando e marcando presença. Principalmente lá naqueles locais onde está escrito lá várias siglas de denominações criminosas. Eu quero dizer aí, inclusive para as autoridades locais aí, do poder municipal, que deveria fazer uns baldes de tinta branca para pintar isso aí, entendeu? Pintar isso aí e dizer que nós não vamos nos intimidar. Nós não vamos nos intimidar com pichações de muro aí com siglas de criminosas, de facções criminosas. Nós não vamos porque a polícia é maior. A polícia, quem comanda ela é o senhor dos exércitos, não é? Nós estamos aí numa guerra, essa guerra também é espiritual e nós não vamos nos acobardar. O tenente, colheram algum fruto durante essa operação? Só a ação de presença. Nós, porque assim, a marginalidade, que nem eu estava dizendo, eles são os tais para fazer aí as suas, os seus mexentagens aí, fazer suas propagandas, mas na hora que chega, né, não fica ninguém, corre todo mundo, só mesmo a gente correndo, descendo morro, correndo, entrando no mato, não fica ninguém para chegar e querer encarar, né, encarar as guarnições aí. Nós estávamos aí, graças a Deus, preparados, mas preparados para cumprir o sacerdócio que é o policial militar. O policial militar, primeiro, ele tem que ter a profissão dele como sacerdócio. Ao longo desses 31 anos, que daqui a 9 dias a gente completa, né, a gente tem tido isso aí como sacerdócio, como policial militar.